E aí galera, beleza? Bom, o que que tá falando é o Freightw.w E eu estou aqui para mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje eu tô trazendo o F.E.Legends, galera E desculpa aí por ter ficado alguns dias aí sem postar vídeo, beleza? Porque tá acontecendo umas coisas aí Que eu não tô podendo postar Mas eu vou tá postando aqui novamente, ok? E cara, esse vídeo vai ser bem diferenciado Porque eu vou tá mostrando pra vocês uma plotagem, sim Primeira plotagem aqui no canal que eu vou tá mostrando pra vocês, ok? Mas se você gostar da plotagem, vou deixando seu like, escrevendo, compartilhando com seus amigos Pra você tá vendo mais vídeos como esse, beleza? Então vamos lá Como vocês podem ver claramente aqui É a plotagem do Ômega do Adriel Machado Pra quem não sabe, Adriel Machado é um cara que ele Também faz drift, só que é um jogo virtual Ele usa o volante, é bem legal E nesse jogo, que é a Ceto Corsa Ele usa ciúmica, que é bem interessante aqui Que cara, eu gosto muito desse carro Então eu vou tá mostrando a plotagem aqui pra vocês Do que eu vou tá liberando Não precisa de inserir, tranquilo, se eu baixar Só ir na descrição que eu vou tá deixando, ok? Então vamos tá dando o rolê aqui com o carro dele Pessoal Eu também tô usando o mod de para-choque, tá? Qualquer coisa aí eu posso tá postando um vídeo Desse mod aqui, tá? E eu não vou dar muita espalha nesse mod não, ok? Então, é... Deixa pro próximo vídeo, enfim Vamos aqui para a IBM Secret, como sempre Daquele rolêzão insano Nossa, cara Esse carro tá muito dominito, mano Com esse mod de para-choque ainda Ó Beleza É incrível, mano Como os caras conseguem fazer igualzinho a plotagem Nossa, mano E galera Não vai ter muita coisa, né? Porque só é uma plotagem, né? Se vocês gostaram do vídeo Tipo, se vocês gostarem Que eu traga a plotagem aqui no canal Pode deixar nos comentários, ok? E a primeira plotagem que eu tô trazendo aqui pro canal Então eu espero que vocês gostem bastante Galera, também rumo aí a 50 inscritos, mano A gente tá com 47 inscritos Logo, logo a gente chega com 50 inscritos aí, cara A grande marca aí do canal Beleza? A gente tá quase lá A gente tá quase lá Olha só que bacana esse carro Não tô vendo o replay aqui Que essa jogada foi bonita Vamos lá Aqui, ó Eu gosto dessa visão aqui, pessoal Parece mais com a vida real Olha só, véi Caraca, meu parceiro, ó Tem até um slow motion aqui, ó É legal, né, pessoal? É bem interessante E eu acho, galera Que o ômega do meu machado Tipo, o kit dele É, tipo Esse para-choque não é cortado No carro dele Esse aqui tá muito cortado Eu acho que é o para-choque original Do ômega E depois ele só dá umas saias Do lado e para lá Não é só isso Bom É... Às vezes ele muda, né A forma que Ele deixa o carro Às vezes ele fuma Forma Galera, só pra ver Se aqui tá vindo Eu clipado Por isso que eu tava falando Cagada Ele muda a forma do carro, né Tipo, sei lá Cambagem, roda Mas no momento Eu deixei ele assim Beleza? E galera Também tem outra coisinha aqui Bem legal Que eu vou mostrar pra vocês Que é o S15 do Adriel Machado Pessoal Sim, o S15 do Adriel Machado Se vocês deixarem Muito gostei Eu vou tá Deixando aí Eu vou tá Gravando O vídeo sobre ele, ok E vou tá deixando Também no próximo vídeo O link dessa potagem, né Se eu achar, né Cara, que essa potagem Tá incrível, parceiro Olha só esse aqui Que S15 é bonito Beleza? Aproveitando Eu vou até dar uma volta Com o S15 aqui, ó Porque ele também Tá muito legal Ó, vou dar só Um aviso aí também Sobre o mod Que eu vou trazer depois O S15 também Tem para-choque, véi Cara Não só o S15 Como também Mas este Dois carros Tem para-choque cortado Olha só que maravilha Eu já trouxe o mod Do Miata Né Com para-choque cortado E agora Tem mais Deixa eu ver Quatro carros No total Com para-choque Cinco Cinco, na verdade Cinco carros Deixa eu ver É, cinco carros Pessoal Cinco carros Com para-choque cortado Ok Então, mano Se você gostou De vídeo Já vai deixando O seu like Se inscrevendo Batirando Porque caso você quer ir Caso você quer A potagem Do S15 Do Adriano Machado Beleza E também Esses carros Que eu estou falando Tipo o Omega O S15 Eu vou estar deixando Na tela Para vocês conferirem Direitinho Beleza Bom, galera Para vocês que gostaram Do vídeo Falou Biota 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 Obrigado.